Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal e muito importante da caixa estanque para a GoPro Hero 8 Black ou para qualquer outra GoPro. De 5 em diante já é a prova d'água. Eu, Leandro, não recomendo, já fiz um outro vídeo, se você não viu neste mesmo lugar, clica aqui embaixo, vai estar aqui o link, mas só depois que esse acabar, beleza? Aproveitando, já deixa o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber minhas novas novidades, digamos assim, beleza? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu falei que é de extrema importância esse vídeo, por quê? Por mais que essas câmeras sejam à prova d'água, a própria GoPro não cobre a garantia dela se ela encher de água, se ela molhar, você entendeu? Se entrar água nela. E por isso que eu sempre recomendo uma caixa estanque para a GoPro. É uma câmera extremamente cara, vale aí por volta de R$ 2.500 na data de hoje e eu não acho que seja por um valor tão simbólico igual a esse, link da caixa estanque na descrição deste vídeo, você enfiar sua câmera na água sem uma segunda proteção, beleza? Vou fazer um unboxing dela aqui. Só adiantando, eu tenho um site onde eu vendo acessórios para a GoPro, então se você me comprar uma caixa estanque para a sua câmera, para a sua Hero 8, e às vezes não for para você nessa embalagenzinha, pode ser em outra embalagem. O estoque varia, mas ambas são com a mesma qualidade. O lote que chegou aqui para mim foi das caixas estanques da Ulanzi, beleza? Mas eu garanto a qualidade de qualquer uma que chegar para você, tudo bem? Abrindo ela aqui, uma caixinha bem simples, tá bom? Já vou tirar ela aqui de dentro, vou deixar a caixinha aqui no chão. Tá no calor do satanás, que eu estou no sol aqui rachando para gravar vídeo para vocês. Deixa o joinha aí, não esquece não, hein? Ela vem uma peliculazinha aqui na frente, que nós já vamos tirar, tá vendo? Uma peliculazinha, vou guardar aqui para não sujar. Ela vem uma peliculazinha aqui atrás, beleza? Ó, barulhinho do capitalismo. Ela em casa, hein? E aí, utiliza-se da mesma forma das outras caixas estanques. Na nova GoPro Hero 8 Black, você não precisa mais remover aquele quadradinho para poder entrar, que é no caso das 5 até as 7, beleza? Só você abrir aqui a trava, abriu, abriu essa janelinha de trás, encaixa sua GoPro. Lembra, sempre com as mãos e GoPro secas. Se ela estiver molhada e você fechar, embaça suas fotos na hora, beleza? Eu já gravei outro vídeo aqui agora, já molhei a minha GoPro. Então o risco de embaçar é enorme, porque a câmera não pode estar molhada, tudo bem? Fechei ela aqui, eu vi mais uma película lateral aqui, ó, no visor. E vamos fazer um teste aqui para ver se ela vai realmente entrar água ou não. Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo o seguinte, a caixa estanque, a prova d'água e tal, esses botõezinhos são de inox, mas nunca o parafuso que vem com elas é de inox. E eu sempre recomendo que você use o seu, que veio na sua câmera. Ou pode usar esse parafuso, você entendeu? Quando ele enferruja, atira e joga ele fora. E ele já acompanha esse monte de beisezinho aqui, e esse parafusinho ou borboleta, no caso desse lote que chegou para mim. Tá bom? Então, só dar uma molhadinha aqui, ó, para vocês verem que essa é a maneira certa de você usar a sua câmera, sempre na água, com a caixa estanque sempre protegida, digamos assim, tá? E a gente pode ver que a câmera aí está ok. Essa caixa estanque aguenta até 30 metros, por mais que eu não recomende, porque não é original. A GoPro sozinha, segundo a própria fabricante, aguenta até 10 metros de profundidade, mas eu recomendo essa caixa estanque aqui para você usar em mergulhos normais, lagos, cachoeiras, piscinas, entre outros. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro e fui. Não se esqueça que eu gravei uma série de vídeos aqui, nesse mesmo cenário, se você quiser assistir, link na descrição. Tchauzinho! Tchauzinho!